Eu sou Arley e essa aula nós vamos continuar o curso de Neuronatomia, o tema é Nervos Cranianos. Bem, Nervos Cranianos, são 12 pares de nervos que fazem conexão com o encéfalo. A maioria se liga ao tronco encefálico, exceto os dois primeiros pares. O primeiro par, o nervo olfatório, liga-se ao telencefalo e o segundo par, o nervo óptico, liga-se ao diencefalo. São numerados na sequência crânio-caudal. Possui uma origem aparente no encéfalo e sua origem aparente no crânio. Alguns nervos possuem mais de um componente. O quinto par, o nervo trigêmeo, possui a divisão oftalmico, maxilar e mandibular. O sétimo par, o nervo facial, possui o nervo facial propriamente dito e o nervo intermédio. E o oitavo par, o vestíbulo coclear, possui a porção vestibular e a porção coclear. Quais são os nervos? O primeiro par, o nervo olfatório. O segundo par, o nervo óptico. Terceiro par, o nervo óculomotor. O quarto, é o nervo troclear. O quinto, o nervo trigêmeo. O sexto par, é o nervo abducente. O sétimo, é o nervo facial. O oitavo, o nervo vestíbulo coclear. O nono par, é o nervo glossofaríngeo. O décimo, é o nervo vago. O décimo primeiro, o nervo acessório. E o décimo segundo, é o nervo hipoglosso. Aqui, a gente vai ver os nervos. Vamos lá. Aqui, é o nervo bulbo olfatório, continuando o nervo olfatório. Aqui, o nervo óptico. O nervo óculomotor. O nervo troclear. O nervo glossofaríngeo. O nervo trigêmeo. O nervo abducente. O nervo facial. O nervo vestíbulo coclear. O nervo hipoglosso. Aqui o nervo glossofaríngio O nervo vago O nervo acessório E aqui o nervo hipoglosso Aqui é uma relação, uma figura esquemática Mostrando as relações de cada nervo com as estruturas com que eles estão relacionados Aqui o nervo olfatório Relacionado com a parte olfatória O nervo óptico com a visão Os nervos óculosmotor, troclear e abducente Com os músculos extrínsecos do olho O nervo trigêmeo com a parte motora e também sensitiva da face O nervo facial também com a porção E o intermédio O intermédio com a porção também da faringe, da laringe e da língua E o nervo facial com a porção dos músculos da face Vestíbulo coclear com a porção vestibular e coclear separada Com o equilíbrio e postura e também com a audição O glossofaríngio, que vai ser com a faringe, laringe e com a região das tonsilas O nervo vago, que vai ser com a divisão parasimpática Que vai ser com as estruturas do coração, do abdômen Também até a flexura esquerda do colo Pegando pâncreas, baço O nervo acessório, que vai pegar o músculo trapézio e externo cleidomastóide E o hipoglosso, que vão ser também da língua e alguns outros músculos também Aqui dá para a gente ver, em situ Essas relações e com outras estruturas, os nervos Aqui o bulbo olfatório Aqui pegando o nervo óptico Aqui o nervo óculomotor Aqui o nervo troclear O nervo troclear tem essa característica de sair de posterior Ele sai posterior, abaixo do colículo e vem para a anterior Ele é o único que faz isso, sai da região posterior e vem para a anterior Aqui o nervo trigêmeo Com a raiz sensitiva e motora Aqui o nervo facial E logo abaixo o nervo vestíbulo coclear Aqui nesses dois nervos, mantendo uma relação bem próxima Tem o glossofaringeo E logo abaixo tem o nervo vago E aqui tem o nervo acessório E aqui tem a raiz espinhal do nervo acessório também Essa foto é importante porque ela mostra os forames pelos quais os nervos passam E aqui detalha de uma forma bem didática O nervo olfatório vai passar pela lâmina cribiforme O que a gente vai ver Ele vai passar pela lâmina cribiforme do osso etimoide O nervo óptico vai passar pelo canal óptico E na fissura orbital superior Vão passar o nervo óculomotor O nervo troclear A divisão oftalmica do nervo trigêmeo E o abducente E no forame, aqui no forame redondo Vai passar aqui, perdão No forame redondo Vai passar a porção maxilar do nervo trigêmeo Aqui no forame oval Vai passar a porção mandibular do nervo trigêmeo Então no trigêmeo vai passar a oftalmica Maxilar na redonda E a mandibular na oval No meato acústico interno vai passar o nervo facial Que é o sétimo nervo E o vestíbulo coclear No forame jogular interno Vai passar o glosso faríngeo O vago e o acessório E no canal do hipoglosso O nervo hipoglosso Aqui mostra Aqui são mostrados os núcleos O núcleo do nervo aqui em cima Na região superior O núcleo do nervo acessório Perdão O núcleo acessório do nervo óculomotor Mais embaixo O núcleo mesencefálico do nervo trigêmeo O núcleo pontino do nervo trigêmeo O nervo trigêmeo tem núcleos diferentes O núcleo motor e o núcleo visceral Aqui o núcleo do nervo abducente O núcleo do nervo abducente Ele fica bem na região do colígulo facial Que é nessa região aqui Logo abaixo Os núcleos vestibulares Que ficam acima do núcleo salivatório Superior Que está aqui E aqui o núcleo do nervo facial Aqui mais abaixo O núcleo salivatório inferior Aqui Nessa porção O núcleo do nervo hipoglosso Nessa região medial A gente vê o núcleo ambíguo E aqui as saídas dos nervos Saindo aqui Cada nervo À medida que Seus núcleos vão emitindo As suas raízes Isso aqui É só para a gente ter uma ideia Que Nós vamos falar um por um Não tem necessidade de ler esse quadro por inteiro Mas só para falar que O nervo Ofatório Ele vai estar relacionado com O olfato O óculos Vai ter função motora No globo ocular Vai enervar a musculatura Extraocular Com exceção do oblíquo Superior e reto lateral E também vai enervar O elevador da pálpebra superior E tem uma função Autonômica Que é a constrição pupilar E acomodação O troclear Vai ser o músculo oblíquo superior O trigêmeo Tem um ramo oftalmico Maxilar e mandibular Vai ter uma função sensitiva Tato, dor, temperatura, pressão Própercepção da pele Da face Membrando a mucosa das cavidades Oral e nasal Seios da face Globo ocular Dentes e enrivas Língua Articulação Têmporo mandibular E dura mater Função motora Vai enervar os músculos da mastigação E tensor do tímpano E tensor do tímpano Tensor do véu palatino Milioide E ventre anterior do digástrico O abducente também tem função motora Que é o músculo reto lateral O facial Vai ter uma função sensitiva E também uma função motora A função motora A função motora vai ser os músculos da mímica facial O estilioide Estapédio E ventre posterior do digástrico E autonômica Vai enervar as glândulas salivares sublinguais E submandibulares Que vai ter relação com ganglio óptico A gente vai ver isso pra frente E as Perdão Com o ganglio submandibular E as vasculaturas cerebral O vestíbulo coclear Vai ser audição Aceleração linear E angular O glosso faríngeo Tem a sensibilidade A sensitivo Que é a sensibilidade geral E a gustação do terço Posterior da língua Sensação tátil Do palato Da fossa tonsilar E a parede do seio carotídeo E a motora Vai enervar o músculo estilo faríngeo E autônomo E vai enervar a glândula parótida O vago Sensitivo Sensação tátil Da porção posterior Da faringe Da laringe Ógãos torácicos Abdominais Sensação gustatória Oriundo da laringe Da cavidade oral Motor Vai enervar a musculatura Estriada da faringe E laringe E autônomo Vai enervar a musculatura Lisa E as glândulas Do sistema gastrointestinal Pulmonar Cardiovascular No pescoço Tórax E abdômen Igual a gente já visto Naquela figura antiga E o acessório Enerva o músculo trapézio Externo cleidomastóide E o hipoglosso Vai enervar a musculatura Intrínseca E extrínseca Da língua Aqui é uma figura repetida Só para a gente mostrar Mostrando as relações dos músculos Com cada um Com a sua função Isso aqui é só para a gente Memorizar Mostrando que tem Alguns Como por exemplo O nono par craniano O décimo par O vago O facial Que vão ter Tanto fibras Aferentes Quanto fibras Eferentes Também E alguns Vão ser só motores Como o Oclomotor Troclear E o Abducente E alguns Vão ser só Sensitivos Também Como vai ser O caso Do olfatório E do óptico E alguns Só motores Como Por exemplo O O O Glossifaringe Perdão O hipogloss Bom Vamos começar Pelo nervo olfatório A origem aparente No encéfalo É o Gulbo olfatório E a origem aparente No crânio É a lâmina Clivosa Do osso etimoide Aqui Mostrando O olfatório Aqui O bulbo olfatório E aqui É o trato olfatório O nervo olfatório Tem função Sensitivo Visceral Ele é Aferente Visceral Especial O olfato O que é o olfato? O olfato É a percepção De odores Que resulta Na detecção De substâncias Odoríferas Aerosolizadas No ambiente Os corpos celulares Do neurônios receptores Olfatórios Estão localizados No órgão olfatório Que consiste Na parte olfatória Da túnica mucosa Do nariz Os neurônios receptores Olfatórios São receptores E condutores As faces Apicais Dos neurônios Têm cílios olfatórios Finos Banhados por uma Película de muco Acoso Secretado pelas Glândulas olfatórias Do epitério Os cílios olfatórios São estimulados Por moléculas De um gás odorífero Dissolvido no líquido As faces Basais Desses neurônios Receptores olfatórios Bipolares Da cavidade nasal De um lado Vão dar origem A um prolongamento Central Reunindo aproximadamente 20 filamentos Do nervo olfatório Aí vão constituir O nervo olfatório Direito ou esquerdo Então eles vão unir Várias células E constituir O nervo olfatório Vão atravessar Diminutos forames Na glâmina cribiforme Do osso timóide São circundados Por bainhas De duramata E aracnoide Vão entrar No bulbo olfatório Na fossa anterior Do crânio E o bulbo olfatório Está em contato Com a face Interior Ou orbital Do lobo frontal Da esfera cerebral E as fibras Do nervo olfatório Fazem sinapse Com as células mitrais No bulbo olfatório Os axons Desses neurônios secundários Formam o trato olfatório Os bulbo E tratos olfatórios São extensões Anteriores Do prosencefalo Cada trato olfatório Dividem-se Em estrias olfatórias Lateral e medial Em faixas De fibras distintas Nós vamos ver Mais pra frente A estria olfatória Lateral Termina no córtex Piriforme Relacionado com O olfato Da parte anterior Do lobo temporal É o córtex piriforme E a estria olfatória Medial Projeta-se através Da comissura anterior Até as estruturas Olfatórias Contralaterais Então as estruturas Importantes na olfação É o córtex piriforme E a comissura anterior Esses são os únicos Nervos cranianos Que penetram Diretamente no cérebro As vias descendentes Do trato olfatório Partem para a ponte Onde há o reflexo Da salivação As vias descendentes As vias ascendentes Partem para O córtex frontal Onde vai haver A percepção consciente Do odor Onde a gente consegue Perceber o odor A amígdala do hipotálamo Onde tem um aspecto Emocional do odor Inclusive é uma ligação Direta Então por isso Que quando a gente Sente um cheiro A gente já tem um aspecto Emocional Igual comida de mãe E hipocampo Que é a memória do odor Aqui mostrando O bulbo olfatório Aqui as lâminas Do osso etimoide E aqui o bulbo olfatório Aqui só para ilustrar Com uma imagem real Para ficar mais bonitinho Aqui mostrando O bulbo olfatório Aqui o nervo olfatório Nesse corte Mostrando ele aqui O osso etimoide aqui Imagem real também Para mostrar que existe E aqui a gente vai ver Como funciona Aqui tem as células sensoriais Aqui o osso etimoide E aqui olha Vai se formar Através dessas células Da união dessas células Aqui Vai formar o bulbo olfatório E aí Ele vai continuar Para formar o nervo olfatório E revestido Pela duramater Até chegar Na comissura Anterior Do giro paraterminal Na área subcalosa Aqui Daqui vem também Para a região do giro Para hipocampal E na região do Uncus E vai para o corpo Amigdaloide Que aqui no caso Está em transparência Aqui tem mais detalhes Aqui a gente vê Os filamentos Do nervo olfatório Que vão formar o bulbo E depois na continuação Do trato O bulbo e o trato Formam o nervo olfatório Aqui Aqui nessa imagem Aumentada Dá para a gente ver Esses são os prolongamentos Vamos começar por essa imagem Esses são os prolongamentos Centrais dos neurônios Receptores olfatórios São os filamentos Do nervo olfatório Aqui olha São os cílios olfatórios Que ficam Numa substância Imersos em substância Aquosa Que vão captar Os gases Aerossolizados E aqui são os neurônios Receptores olfatórios São células Neurosensoriais E aí vai passar Pela lâmina Cripiforme E aí vão para Células mitrais Aí são Acções O sensitivo primário Aí são para Células mitrais Das células mitrais Que vão haver A sinapse Para formar Com seus axônios O O O bulbo olfatório Aqui com mais detalhe Vou mostrar também As células tufosas Porque são As células sensoriais Os cílios As células sensoriais O epitélio olfatório Aqui mostrando A fila olfatória Filamento olfatório Aqui o glomérulo Onde acontece A primeira sinapse A célula periglomerular As células tufosas Que fazem relação Do glomérulo Com as células Próximo às células mitrais Aqui as células mitrais E aqui as células As células glanulares As células glanulares Vão servir como Uma espécie de interneurônio Dessas células mitrais Vão formar Fibras Aferentes Que vão formar O trato olfatório E aqui mostrando De novo O osso etimoide Os nervos O nervo olfatório E aqui O trato olfatório Em sua relação Com o osso etimoide E aqui A sua relação Com o gânglio Pterigo palatino E aqui A lâmina cribiforme Do osso etimoide Aqui mostram As estruturas Passam pela Como a gente já disse Filamentos Células mitrais Bulbo olfatório Continuando aqui Passam pela área Subcalosal A área subcalosa Aqui tem a área septal E aqui fica A comissura anterior Que é uma região Relacionada diretamente Com o olfato E a estria Aqui fica A estria olfatória Medial E aqui a substância Perfurada Anterior Também relacionada Com o olfato Aqui Fica O lobo Piriforme Aqui também Com a Que tem a medial E a lateral A lateral Está relacionada Com o lobo Piriforme E aqui Em transparência Tem a região Mais profunda No cérebro É o corpo Amigdaloide Também tem relação O unco E o giro Para hipocampal Também relacionado Com a questão Da memória Olfativa Aqui dá pra perceber Aqui mostra O giro Para hipocampal Mostra o bulbo O trato A estria medial Igual a gente disse E a estria lateral A estria medial Vai para a comissura Nessa região Aqui na comissura Anterior Essa vai Para a comissura Anterior E no fornis Pré-comissural E na área Subcalosa Está nessa região Aqui E na A estria Lateral Vai para O núcleo Interpeduncular Passa pelo núcleo Interpeduncular E vai para a região Do unco E para Aqui O giro Para hipocampal E esse aqui É o hipocampo Essa parte Do hipocampo Está relacionada Junto com o circuito De papês Com É Com a memória Né No geral Bom Nervo óptico Esse nervo Nós vamos estudar Com um pouquinho Mais de detalhe Por ser Um nervo Bem importante Para a nossa área Para a oftalmologia Né Nós vamos fazer Uma revisão Um pouco mais detalhada Nervo óptico A origem aparente É no quiasma óptico É A origem aparente No encéfalo Né E origem aparente No crânio É o canal óptico Aqui mostra Aqui mostra O nervo óptico Né Essa cor em verde Bom O nervo óptico Tem uma função Sensitivo Especial É Aferente Somático Especial E O sentido Especial Da visão São completamente Diferentes Dos outros nervos Cranianos Desenvolve-se Como evaginações Do diencéfalo Sendo suas Extensões Anteriores São na verdade Tratos de fibras Do sistema nervoso Central Formados por Acções De células Ganglionares Retinianas E como vai até retina É falo como se a retina Fosse uma continuação Do sistema nervoso Central Né Isso que é o mais bonito Diz Os nervos ópticos São circundados Por extensões Das meninges Cranianas E pelo espaço Subaracnoide Que é preenchido Por líquor As meninges Estendem-se Por todo o trajeto Até o bulbo Do olho A artéria E a veia central Da retina Atravessam as camadas Meníngeas E seguem na parte Anterior do nervo óptico Elas vão Juntas O nervo óptico Começa onde Os axões Amielínicos Das células Ganglionares Da retina Perfuram A esclera Eles são amielínicos Perfuram a esclera E aí eles vão se tornar Amielínicos Profundamente Ao disco óptico O nervo Segue Postero-medialmente Na órbita Saindo através Do canal óptico Canal óptico Entra pela fossa média Do crânio Onde forma O quiasma óptico No quiasma óptico As fibras Da metade Nasal Decursam E se unem As fibras Não cruzadas Da metade Temporal Para formar O trato óptico O cruzamento Parcial Das fibras Do nervo óptico No quiasma É um requisito Para a visão binocular Permitindo a percepção De profundidade Do campo visual Que é a visão Tridimensional Então a metade nasal Vai decursar E aí vai unir A metade nasal Com uma fibra Da metade temporal Que não foi cruzada Então vai ficar Uma nasal Com uma temporal Cruzada Com uma temporal Não cruzada E os axônios Das células ganglionárias Da metade nasal Cruzam-se No quiasma óptico Como a gente já falou A maioria das fibras Dos tratos ópticos Termina nos corpos Geniculados laterais Do talon Como a gente disse A relação Do corpo geniculado Lateral É com a visão Enquanto o corpo geniculado Medial É com a audição A partir desses núcleos Os axônios São retransmitidos Para os cortes visuais Dos lobos occipitais Do encéfalo Aí no caso É a área 17 De Brodman Próxima região do sul Calcarina Bom, o nervo óptico Tem uma divisão Que é um pouco didática E uma divisão Aqui é para efeito didático Só Porque ela é bem variável Mas aí para a gente Questão de Para ficar um didático A gente apresenta sim A porção intraocular Do nervo É de cerca de um milímetro Intraorbitária É de 20 a 30 Porque intraorbitária O nervo ocular O nervo óptico Ele faz uma espécie de S Até por conta Da movimentação ocular Então como o olho Tem uma movimentação ocular Ele forma um S Para poder dar mobilidade Ao globo Intracanalicular É cerca de 7 milímetros Podendo chegar até 10 milímetros E intracraniana Em torno de 10 milímetros Bom, para entender A formação do nervo óptico Nada mais natural Que a gente falar sobre A retina Porque não é formado Pela camada de células ganglionares Então Vamos falar sobre a retina Fazer uma revisão de retina Essa é a retina Linda e maravilhosa Nervo óptico As arcadas vasculares A mácula E a fóvia Essa é a visão que a gente tem Do fundo de olho do paciente Na fundoscopia Essa é uma imagem De uma tomografia De coerência óptica Uma OCT E aí tem linhas coloridas Demarcando as camadas As camadas da retina Neurosensorial Aqui a gente tem Uma foto ampliada Das camadas A gente vai conseguir ver A membrana de Brook Aqui começando Aqui da esclera Para o vítreo Então aqui A região mais interna E aqui A região mais externa Aqui são os vasos Da coroide Aqui são os grandes E os médios vasos Da coroide Aqui é a coro capilar Nessa região Depois a gente tem Membrana de Brook Aqui Aqui o EPR Que é uma linha Hiperreflexiva Depois a gente tem O segmento interno Dos fotorreceptores E segmento externo Dos fotorreceptores Que aqui é Que aqui é A linha Elipsoide Depois a gente tem A zona Mioide E a membrana Limitante externa Depois tem a camada Depois tem a camada De células ganglionares De células ganglionares Depois a camada De fibras nervosas Da retina Depois a membrana Limitante interna E aqui Nessa resenha A gente consegue ver Melhor as estruturas Já foto com as imagens Aqui dividiu Por cores As imagens Como eu falei Coro capilar Membrana de Brook O EPR Que é o epitelipigmentar Da retina E aqui São os fotorreceptores Sendo que tem O componente Externo E o segmento Interno E nessa linha Mais hiperrefletiva Tem a linha A zona Elipsoide Que demonstra A integridade Dos fotorreceptores E hiporrefletiva A zona Mioide Aqui a membrana Limitante externa Que é uma membrana Perfurada Composta de células De milha E aqui Onde fica o corpo Celular Do fotorreceptor Como a gente pode ver aqui Aqui fica As camadas Aqui fica o fotorreceptor E aqui fica o corpo Celular do fotorreceptor As camadas nucleares Tanto externa Quanto interna Sempre pensar Que elas são Hiporrefletivas Hiporreflexivas As camadas Onde ficam Corpos celulares São hiporreflexivas E onde ficam As sinapses Onde ficam As terminações Revosas Dendritos E As Externa Com sinapses São regiões Hiporrefletivas Então as Plexiformes Vão ser Hiporreflexivas E as nucleares Vão ser Hiporreflexivas Aqui depois A gente vai ter Na região Nuclear Interna O corpo Celular Dos neurônios Bipolares E depois Na camada Ganglionares Nós vamos ter As camadas Células Ganglionares Vão ter O corpo Celular Nas camadas Células Ganglionares Então a retina Pensar que são Três neurônios Fotorreceptores Células bipolares E células Células ganglionares Aqui dá pra ver Como que a Tomografia de coerência Óptica é tão incrível Que ela mostra pra gente Quase que em nível Estológico Olha pra gente ver A semelhança Aqui no epitélio pigmentar E aqui mostrando As camadas Nucleares As camadas Plexiformes Aqui a nuclear Interna Plexiforme Interna Camadas de células Ganglionares Camadas de fibras Nervosas E membrana Limitante interna Isso aqui é um Corte histológico E aqui logo abaixo A coroide E olha aqui o Epitélio pigmentar Da retina Bem pigmentado Bom, nós vamos falar Anticamada Por camada Agora Os fotorreceptores Anatômica e metabolicamente Intimamente ligados A porção apical Do EPR Dividem-se em segmentos Internos e externos Os segmentos internos Apresentam um componente Denominado mióide Mais internamente Como a gente mostrou Apresentam também O elipsoide Mais próximo das junções Com segmentos externos O elipsoide Ganha importância Pela alta concentração De mitocôndrias Em seu interior Por isso É hiperrefletivo Em exame de OCT Uma linha Unindo os elipsoides Oriundos de diferentes Fotorreceptores Dá origem A zona elipsoide É traduzida Como uma linha Hiperrefletiva Contínua Sua integridade Representa a funcionalidade Dos fotorreceptores Membrana limitante externa É formada por Plexos juncionais Das células de Miller Trata-se mais de uma lâmina Perfurada Do que uma camada Separa o segmento Interno dos fotorreceptores Da camada nuclear Externa E a camada nuclear externa É onde se encontram Os núcleos dos fotorreceptores No exame de OCT Aparece como uma camada Hiporrefletiva A plexiforme externa É formada pela sinapse Entre os axones dos fotorreceptores E os dendritos Das células bipolares A espessura é maior Na mácula Onde suas fibras Mais centrais São mais longas E vão repousar Radialmente Sobre as mais periféricas A OCT Parece hiperrefletiva As plexiformes São sempre hiperrefletivas Por conta das sinapses É uma área Onde ocorre Bastante Atividade Camada nuclear interna É constituída Pelos núcleos Das células bipolares Que é o segundo neurônio Da retina Mas também tem outras células Que são as horizontais A máquina E as células de Miller As células bipolares Constituem o segundo neurônio Motor das vias ópticas Conectam os fotorreceptores Às células ganglionares Agora as outras células As células horizontais Localizadas mais externamente Estabelecem conexões Com os axones dos fotorreceptores E com as células bipolares adjacentes Bem como entre os próprios fotorreceptores Então as horizontais Vão estabelecer essas relações Entre um fotorreceptor e uma bipolar E entre o próprio diante receptor E fotorreceptor As células da máquina São mais internas Elas fazem sinapse Com os axones Das células bipolares E os dendritos Das células ganglionares E as células de Miller São responsáveis Pela sustentação Da retina neurosensorial E as células de Miller Vão passar por todas as camadas As células encontradas Nessa camada São as principais células gliais Retinianas A camada nuclear interna Ela é a que mais vai compreender Células gliais Camada plexiforme interna É formada pela sinapse Entre os axones das células bipolares E os dendritos das células ganglionares A OCT aparece hiperrefletiva E a camada de células ganglionares Contém os corpos celulares das células ganglionares Constituem o terceiro neurônio das vias ópticas Então são os fotorreceptores Células bipolar E agora as células ganglionares E apresentam também os processos Das células de Miller e da Neuróglia E a camada de fibras nervosas Que é finalmente formada pelos axones Das células ganglionares Tem sua espessura aumentada No sentido posterior Onde suas fibras convergem Para formar o nervo óptico Então tudo isso que a gente viu Toda essa estrutura aí De fotorreceptor Célula bipolar E células ganglionares É para no fim Formar os axones Das células ganglionares Formando a camada de fibras nervosas Que vão convergir Para formar o nervo óptico E por fim Existe uma membrana limitante interna Que é a camada mais interna da retina Constituída de prolongamentos Das células de Miller Elas vão estabelecer Uma íntima relação com a ialoide Que é o córtex do corpo vítreo A qual se adere mais intensamente Na base vítrea Na mácula Ao redor do disco óptico E nas arcadas vasculares Aqui novamente Para a gente ver então Os fotorreceptores Segmento externo Segmento interno O corpo celular Dos fotorreceptores Seus axônios Os dendritos Das células bipolares E aqui os axônios Bipolares Dendritos Das células ganglionares Aqui o corpo celular Das células ganglionares E os axônios Formados na camada De tibios nervosos Da retina Que vão se unir E formar o nervo óptico Isso aqui A gente já viu bastante imagem Isso aqui só para ilustrar São as camadas da retina Que são retiradas Que foi uma ampliação Da estrutura Então aqui Aqui é o globo ocular Aqui é a retina Na região posterior do olho Aqui na região do fundo do olho E aí Toda essa porção da retina Vai formar os axônios Aqui Por toda a retina Vão formar esses axônios Nas camadas de células ganglionares E eles vão convergir Para formar o nervo óptico Aqui E aqui o detalhe Que a gente tinha falado Que a artéria central da retina E a veia central da retina Vão caminhar junto com eles também Aqui as camadas meningias Subaracnoide O espaço subaracnoide também Como a gente disse A retina sendo uma continuação Então Do sistema nervoso central E o mais bonito É que a gente consegue Fazer um exame fundoscópico Ou seja A gente consegue ver Uma parte do sistema nervoso central Em vivo É a única especialidade médica Que consegue ver Um nervo Em vivo No paciente Aqui então O nervo óptico Nervo óptico aqui Imagem real Mostrando Aqui mostrando o tratamento Óptico O quiasma E o nervo óptico Imagem real Aqui mostrando Na órbita Ele penetra na órbita Através do anel tendine comum Aqui mostrando a musculatura extrínseca E a gordura periocular Que fica na órbita Aqui é um esquema Mostrando sobre o nervo óptico Que vai passar pelo quiasma Tem o trato óptico E aí existe uma ligação Com o núcleo geniculado lateral Vai passar também pelo colígono superior E tem na área pré-tectal Depois vai para A radiação óptica Que é o trato genículo calcarino Até o córtex visual primário Área de Brodman 17 Aqui próxima região do sul calcarino Nessa posição aqui Aqui é o reflexo pupilar Mostra que vem O nervo óptico Vai vir com o seu reflexo Vai fazer uma ligação No núcleo pré-tectal E aí vai fazer Ligação com o núcleo De edica e o esfal Que é o núcleo do óculos motor E vai passar pelo núcleo rubro E aí o óculos motor Vai fazer São fibras pré-ganglionares Até o ganglio ciliar Do ganglio ciliar Vai passar até Pelos ganglios ciliar Pelos nervos ciliares curtos E vai passar pelo músculo esfíncter da pupila Aqui mostrando Novamente O nervo óptico As fibras nasais Decursando E se unindo As fibras temporais Que se não decursam E aí fazendo Uma ligação Aqui Até o colículo Superior E ao núcleo pré-tectal O núcleo pré-tectal Tem relação direta Com o reflexo pupilar E ele vai mandar Essa informação Através Para o núcleo de edica e o esfal Que vai ser o núcleo Parasimpático Do óculos motor E aí Essa resposta Vai Referente Para Para o músculo Para o gânglio ciliar As fibras pré-ganglionares Para o gânglio ciliar Nervos gânglios ciliares curtos E músculo de esfingueira pulpíola Aqui mostra Vindo Do Nervo óptico Aí como a gente já tinha dito Nas outras aulas também Passa pelo corpo geniculado lateral E do corpo geniculado lateral Passa para o colículo superior Do colículo superior Passa para a área pré-tectal E do pulvinar Passa pelo pulvinar Do tálamo Que aqui já faz parte Do diencefalo E vai para o córtex visual E tem um núcleo Do trato óptico Acessório Que já fica aqui No mesencefalo E que vai para Regiões Inferiores Tem um núcleo reticulado Tegmento da ponte também Que tem uma ligação Acessória Isso aqui tem uma ligação Que faz Também com a Com a Com a Secreção de Com a regulação de melatonina Pela glândula pineal Então A A Essa O nervo óptico Traz também informações Sobre o ciclo circadiano Aí através Desses núcleos acessórios Aqui mostrando Com um pouco mais detalhe Mostrando do Que vem Do Do Nervo óptico O quiasma O trato óptico A radiação óptica O corpo geniculado lateral O colígulo superior O braço Passa pelo braço Do colígulo superior E aqui Tem no Núcleo acessório Do trato óptico Passa o trato Transpenucular E aí vai fazer A ligação Com o núcleo Transpenucular O trato Do núcleo Transpenucular Através do pedúnculo Cerebral E tem também A ligação direta Com o colígulo superior Que aí já é relacionado Com a visão em si E tem a parte Que vai Para a oliva inferior E que sai Para o núcleo reticular Do tegmento da ponte Relacionado com a secreção De melatonina Aqui mostra A formação reticular Do mesencefalo Que do colígulo superior Vai Para a formação reticular Da ponte E vai chegando Até a medula E passa Para o trato Espinhal Aqui só para mostrar O campo de visão Os campos nasais Se decussando Nessa posição Do quiasma óptico Fazendo Depois Uma Uma conexão Aqui Do corpo geniculado Lateral Aí depois Tem a radiação óptica E vai até O córtex visual Que é na área 17 de Brodman Aqui mostra Bom Aqui mostra a retina Epidélio pigmentar Retina neurosensorial Isso aqui mostra O campo de visão Essa área mais escura A gente vê Onde tem A sobreposição De imagem Que é onde tem A imagem Sobreposta Que seria A imagem em 3D Por conta Dessa decussação E aqui mostra Como que ficaria A imagem No suco calcarino Onde tem A imagem O que é isso?